Vinho não presta Sendo-se a carro e sabe o garrafão E vem fazer uma festa Sendo-se a carro e sabe o garrafão E esse vinho não presta Sendo-se a carro e sabe o garrafão E vem fazer uma festa E molhares com os votos como freio nos dedos Ou cantalos de esperança Descarta-me e brilho muito Corte-crente, puente com louca esperança Respeitava a gente a sustentar Só frente sobre as pedras do chão Passava o semáforo sem preparar Para o outro lado, o outro lado é a canção Sendo-se a carro e sabe o garrafão E esse vinho não presta Sendo-se a carro e sabe o garrafão E vem fazer uma festa Sendo-se a carro e sabe o garrafão E esse vinho não presta Sendo-se a carro e sabe o garrafão E vem fazer uma festa A praia estava cheia mesmo ao meio do mar De gente espelholada e pergunta Qual a gente sou eu que foi o Tancanar Que derrua com a sua miúda Mas se eu acabou, a se queria beber Vem embora, a cerveja apressou-me Quando eu sei que é na praia Não pode acontecer Onde você vai de guerra com você Vamos lá Sendo-se a carro e sabe o garrafão E esse vinho não presta Sendo-se a carro e sabe o garrafão E vem fazer uma festa Sendo-se a carro e sabe o garrafão E esse vinho não presta Sendo-se a carro e sabe o garrafão E vem fazer uma festa Sendo-se a carro e sabe o garrafão E esse vinho não presta Sendo-se a carro e sabe o garrafão E vem fazer uma festa Sendo-se a carro e sabe o garrafão E esse vinho não presta Sendo-se a carro e sabe o garrafão E vem fazer uma festa Obrigada